Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos na nossa terceira videoaula sobre síntese de proteína. Esse assunto tão complexo e ao mesmo tempo tão encantador. Nós podemos observar nessa imagem que nós temos o quê? A transcrição ocorrendo, certo? Nós temos o processo de maturação. E aqui, esse aqui é o RNA mensageiro maduro, sem os íntrons. Agora sim, pessoal, ele sai do núcleo, vem para o citoplasma para ser lido por quem? Pelo ribossomo. Então o ribossomo que nós podemos chamar de cozinheiro. Por quê? Ele agora vai ler essas informações e vai adicionar os ingredientes. Só que o ribossomo, ele não trabalha sozinho nesse processo de síntese de proteína. Nós temos a atuação de quem? Do RNA transportador. Lembre-se, as proteínas são formadas por aminoácido. O que o RNA tem é o quê? Porque os códon, que são as informações que se forem semelhantes ou se parearem com a informação do anticódon, esse RNA transportador vai deixar o seu aminoácido. Pô, Cristiano, ficou um pouco confuso. Vamos entender um pouco isso daqui. Lembre-se, aqui nós temos quem? O RNA mensageiro. O ribossomo, ele possui uma subunidade maior e uma subunidade menor. Ao se encaixarem, essas duas subunidades, elas fazem a leitura do quê? Desse RNA mensageiro, certo? Aí é que entra a participação de quem? Desse carinha que eu falei. Do RNA transportador, porque ele vai trazer o aminoácido, porém, esse aminoácido só será deixado caso essa região anticódon do RNA transportador se encaixe na região do quê? Do códon do RNA mensageiro. Então nós podemos observar aqui, nós temos essa trinca, que nós chamamos de códon, essa sequência aqui do RNA transportador, que nós chamamos de anticódon. Aqui nós temos quem? O RNA transportador, aqui em vermelho. E esse verde seria o quê? O ribossomo. Então esse RNA transportador, ele traz a proteína. Se o anticódon dele se parear com a região do códon, ele deixa esse aminoácido. E com isso ocorrem as ligações peptídicas. Dá uma conferida na aula sobre proteínas, que fala de desnaturação, naturação, ligação peptídica, para você entender um pouco melhor como ocorrem essas ligações. Mas só adiantando que a ligação entre os aminoácidos é uma ligação peptídica, certo? Então, se pareou, ele deixa o aminoácido, como nós podemos ver o aminoácido 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Na próxima videoaula, nós vamos ver como o Enem cobra esse assunto. Aguardo vocês!